Pedrão, que história é essa de Alain no Flamengo, meu garoto? Fala aí pra gente, vou falar pra você, vamos comentar aí, o Flamengo tem 55 milhões de reais para gastar em reforços ainda nessa janela de transferências, vamos conversar sobre Ângelo também, bater um papo aí sobre a questão das contratações do Flamengo, renovação do Eventor Ribeiro e esse jogo que o Flamengo vai ter contra o resenho de várias outras notícias do Flamengo, então, meu garoto, dá aquela moral, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, porque é muito, muito importante a sua inscrição no canal pra gente continuar crescendo, belezinha? Se inscreveu? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, o Flamengo encerrou a preparação para o confronto contra a equipe do Resende e soltou a lista de jogadores que vão viajar a volta redonda pra encarar o Resende, tá aqui André, Cleiton, Daniel Salles, Diegão, Eric, Everton, Cebolinha, Hugo, Igor, Jesus, Jean Carlos, Cauã, Lohan, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Pedro Inácio, Peterson, Rodrigo Caio, Rian Luca, Verton e Wesley. Esses são selecionados pelo técnico Vitor Pereira para viajar pra cidade do Aço, pra cidade de Voltar Redonda. Muita gente se perguntando aí, Pedrão, Ué, cadê o Marcos Paulo? Você não disse que o Marcos Paulo seria uma alternativa aí a alguns jogadores do Flamengo na lateral? Pois é, o Marcos Paulo, segundo o jornalista Vele Casagrande, não foi relacionado pelo técnico Vitor Pereira porque tá se recuperando de uma lesão muscular. Com isso, o Wesley, lateral direito, atuará na lateral esquerda do Flamengo para o confronto contra o Rezende nesse sábado. O Mateuzinho vai ser o titular da lateral direita e aí a gente vai ter uma espécie de jogadores sub-20 com jogadores reservas aí pra esse confronto contra o Rezende. Tá aqui no gol, Mateus Cunha, lateral direita, Mateuzinho. A zaga vai ser formada por jogadores reservas hoje, né? O Pablo e o Rodrigo Caio. Lateral esquerda, Wesley. Meio campo, Eric Pulgar, Igor Jesus, Matheus França. E à frente, Mateuzão numa ponta o Marinho. Na outra ponta, o Everton Cebolinha. Acredito que o Flamengo vai jogar no esquema tático preferido do técnico Vitor Pereira, que é justamente esse esquema tático aí com três atacantes, né? O tal do 4-3-3, que ele gosta muito de pressionar o adversário. Vamos ver quem sabe, né? Com esses jogadores, o Vitor Pereira não aplica mais a sua ideia de jogo pro Flamengo. Vamos ver qual vai ser aí. Esse misto aí de sub-20 com jogadores reservas. Um, dois, três, quatro jogadores reservas e o restante dos jogadores são quatro, não. Quatro jogadores da base e o restante dos jogadores são jogadores da equipe reserva do Flamengo, informa o GE.globo. Jogo amanhã, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, beleza? Os titulares sendo poupados, evidentemente, pro jogo da Recopa, que vai acontecer na terça-feira de Carnaval, às 9h30, diretamente de Quito, lá no pico da colina, 2.850 metros, no estádio Banco Guayaquil. Não vai ter folia, não vai ter Carnaval pra essa galera, porque eles vão lá correr pelo Flamengo. O Flamengo já está a caminho de volta redonda, já deve estar, inclusive, chegando a volta redonda. O elenco saiu por volta das 7 horas da noite, rumo à Cidade do Aço, tá? É mais ou menos uma viagem de uma hora, uma hora e meia, depende ali também do pé do motorista do ônibus. Tem a Serra das Araras ali pra subir, é meio íngreme, é complicado, né? Mas cerca de uma hora e meia o Flamengo chega lá no hotel e amanhã encara a equipe do Resende com esse misto de sub-20 e time reserva. O Varela, rapaz, destacou aí, né? Ele que chegou recentemente no Flamengo, chegou no ano passado ainda com o Flamengo, tem contrato com o Flamengo até 2027, e tá aqui, ó, para o Camisa 2 da Gávea, o esporte no país tem características mais físicas que em outros locais. E ele falou, eu falo à TV, é muito diferente do que eu esperava, é um futebol muito técnico, me surpreendeu também a parte física, se não tiver uma boa preparação, sofre muito. Então, me surpreendeu, pois achei que o futebol brasileiro era mais tranquilo, melhor para jogar, mas aqui o físico conta muito, falou o Varela, o Varela que, enfim, não entregou tanto ainda a esse time do Flamengo, ainda acredito no potencial dele, né? Sempre repito aqui, o Rodinei levou seis anos para voltar a jogar bem no Flamengo, teve uma participação boa ali em 2021 com o Renato Gaúcho, quando o Renato botava ele de ponta, mas de lateral mesmo, funcionou só com o Dorival, e com a chegada do Davi Luiz, que falou, meu irmão, vamos virar profissional, você não é profissional, o Davi Luiz falou isso na cara dele, e ajudou muito ele nessa retomada no Flamengo, e pode acontecer a mesma coisa com o Varela, que já tem características defensivas, coisa que não era do Rodinei, tá? Vamos passar aqui, meu querido, ó, o Goal.br, o portal Goal.br, destaca que o Flamengo projeta conversas por renovação de contrato de Everton Ribeiro, depois da Recopa Sul-Americana. As partes entendem que não terão dificuldades nessas conversas por renovação, mas o outro lado da Dutra, a todo instante, a todo momento, tenta plantar essa crise no Flamengo, de que tem clube paulista querendo o Ribeiro, daqui a pouco vão pôr ele no Palmeiras, né? Daqui a pouco vão pôr Everton Ribeiro no Palmeiras, aquela história toda, enfim, mas deve permanecer no Flamengo, jogador de 33 anos, vai completar 34, agora em abril, se eu não me engano, é no dia 10 de abril que o Everton Ribeiro completa, tá aí, 10 de abril, o Everton Ribeiro completa 34 anos de idade, mas tem o Modric lá no Real Madrid com 37, jogando a pamba, quer comparar o Everton Ribeiro com o Modric? Pô, velho, ah, ah, catacuque. Vamos lá, galera, ó, o negócio é o seguinte, pra função de primeiro volante, é, a direção do Flamengo, até essa semana, não traçou um alvo específico, tá? Estão mapeando o mercado, estão trabalhando com cautela, pra não dar o famoso, tiro errado, informa, é, o jornal, odia o Vene Casagrande, tá? Surgiu um boato aí, né, o Oswaldo Pascoal até citou na ESPN, nessa possibilidade, né, quem sabe, né, não sei, é, do Andrei, só que o Andrei tá praticamente fechado com o Vasco, né, o Andrei é um camisa 5, foi campeão recentemente do Sul-Americano Sub-20 com o técnico Ramon Menezes, fez um bom trabalho lá na categoria de Bado da Seleção Brasileira, vai assumir interinamente aí a Seleção Brasileira, no entanto, o Palmeiras é o grande favorito aí, de acertar a contratação do jogador, que seria um 5 que se adaptaria completamente ali no meio campo do Flamengo, mas acho muito difícil o Flamengo fazer essa contratação, porque o Palmeiras já avançou bastante nela, tá? Pra ponta direita, não é segredo pra ninguém, que tem a questão do Ângelo, o Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros, 44 milhões de reais pra contar com o jogador, por cerca de 50% dos direitos econômicos, o Santos recusou, não quis nem conversar, e segundo o Vener, uma nova proposta deve ser enviada nos próximos dias aí, pro Flamengo contratar esse ponta direita, o Flamengo quer um volante, um 5, e também um ponta direita, esse é o objetivo de momento do Flamengo. O UOL destaca que o Flamengo calculou que possui hoje uma sobra de 55 milhões de reais no seu orçamento, dá mais ou menos em euros 10 milhões de euros. A sobra orçamentária se dá porque o Flamengo arrecadou mais do que esperava nesse início do ano com premiações, a ideia da diretoria agora é investir na contratação de reforço, é evidente que o Flamengo pode sim trazer eventualmente jogador mais caro que 10 milhões de euros, porque é uma questão que é parcelada, o Flamengo não paga a vista, porque tem 55 milhões que não vai gastar mais de 55 milhões, porque nenhum clube paga a vista, sempre tem ali um parcelamento, enfim, um carnezinho ali pro clube ir pagando. E aí, um dia desses, a torcida do Flamengo soltou uma hashtag aí, Igor Coronado no Flamengo, sabia nem quem era esse rapaz, sei que ele é jogador lá da equipe do Al-Tirad, lá da Arábia Saudita, um dos rivais, inclusive, lá da equipe do Al-Wilal, o contrato dele vai agora até o meio do ano, né, então ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça com qualquer outro clube, ele tem 30 anos de idade, natural de Londrina, é meia ofensivo, 1,70 de altura, e seu valor de mercado tá estimado em 6 milhões de euros, mas o Flamengo não precisaria arcar com valores, apenas com salários, luvas, porque o contrato dele já está no final, tá? Não sei se é bom, não sei se é ruim, sei que o Botafogo e o São Paulo parece que também querem contratar o jogador. O Jonas Stelman, companheiro aí de imprensa também, falou que o rubro negro manifestou o interesse em contratar o meio de 30 anos que está no futebol árabe, mas tem a intenção de mudar de ambiente, né, e pode sair de graça do clube árabe, tá? O Bruno Andrade, que é um cara antenado em relação a notícias em Portugal, também aqui no Brasil, trabalha pra UOL, trabalha pra CNN Portugal, destacou que o Flamengo está negociando com o Atlético Mineiro pela contratação do volante Alain, que já foi do Fluminense, inclusive, o negócio gira em torno dos mais ou menos 10 milhões de euros, 55 milhões de reais, mas o Alain, de fato, é um 5, marcador, tem um bom passe, não tem uma boa chegada à frente pra chutar, pra armar jogadas, tem um bom passe, tá? É um cara que já se envolveu em tretas com alguns jogadores do Flamengo, isso pode dificultar, você acha que não, mas pode dificultar a negociação, né, ele tretou, parece, com o Gabigol, nada mais nada mesmo que o Gabigol, né, durante os jogos ali, é um jogador que é torcido do Flamengo, boa parte, não todos, tem um ranço, né, por conta dos confrontos contra o Galo, é um cara que chega firme, né, algumas pessoas são contrárias a essa contratação, mas informa o Bruno Andrade que o Flamengo está negociando com o Atlético Mineiro, com o Rodrigo Caetano, né, diretor executivo do Galo. O Rodrigo, não sei se foi o Rodrigo Caetano, tá, mas acho que foi, tá, só estou dando palpite aqui, o Benê soltou, é, uma matéria, contrapondo, o Bruno Andrade, falando que um dirigente do Atlético Mineiro negou a negociação do Flamengo, né, pelo Alain, né, para o Alain ir para o Flamengo. Eu acho que esse dirigente que negou provavelmente deve ser o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Atlético, que negocia jogador para vender, e quem negocia jogador para contratar, que já esteve, inclusive, né, no Flamengo. O Alain, cara, vou falar um negócio aqui para vocês, ele tem 25 anos de idade, 25 anos de idade, não é um jogador velho, tá, tem a minha idade, o Alain, o Alain é mais novo do que eu, porque faz aniversário dia 3 de março, tá, tem 1,80, 1,80 de altura, eu acho meio difícil ele ter, tá, mas estou olhando aqui no Wikipedia, cara, vou ver aí se quem está certo, se é o Bruno Andrade, se é o Vene, enfim, sei que o Flamengo precisa de um volante, precisa de um 5, para atuar ali na meiuca, no meio campo, ó, e o Flamengo, rapaz, acertou a contratação, de um jogador para suas categorias de base, bem novinho, pois é, geração 2011, ganhou um novo reforço, trata-se do ponta direita, Pedro Henrique, Henrique, rapaz, meu charal, olha aí, 12 anos de idade, o jogador estava no Fluminense, em formação aí, do Flabase, com o Flá Zoeiro, tá aí, rapaziada, o Flamengo acertando, a contratação, do Pedro Henrique, ponta direita, tomara que seja aquele ponta, rabiscador ali, e que dê de fato, muitas alegrias, para a nação rubro-negra, e no futuro vai ser vendido, isso aí, a gente sabe que sempre, acaba, acontecendo, meu querido, dá aquela moral, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o suíço, dá notificação, amassa o like, porque isso ajuda demais, no nosso crescimento, você não tem noção, brezinha, tranquilão, então tamo junto, salvação de Brunegre.